Fala aí jogadores, The Empires and Puzzles, o evento de traje está acontecendo, me lembrou que falta eu terminar de fazer todas as análises dos trajes de 4 e de 3 estrelas Falar um pouco também dos heróis de CT normal, que é uma coisa também que ficou faltando e muita gente ainda me pergunta qual vale a pena e qual não vale a pena Então bora ver o que a gente pode falar aqui deles, começar pelo Wukong Wukong é amado por uns, odiado por outros Um herói que eu considero o Wukong bastante essencial, principalmente quando você está muito no início do jogo É aquele herói que eu costumo dizer que ele sobe o patamar da sua equipe Eu lembro que quando eu tinha uma equipe de 3.300, 3.400 de poder Quando eu ganhei o Wukong eu conseguia matar a equipe de 4.000, 4.100 de poder, já aconteceu até mais Por causa dele, eu acho que ele, como eu digo, ele sobe de patamar a equipe Mas ainda assim ele faz você passar algumas raivas Às vezes você dá azar Porque ele fica como se fosse uma cegueira Ele dá um ataque de 185% De ataque, mas uma cegueira de 32% Ele tira 32% de precisão por 5 turnos Então isso aqui faz a gente passar um pouco de raiva Normalmente o Wukong é mais usado para atacar Titã Titã, Titã mítico agora que tem Mas muita gente ainda que é intermediário iniciante usa ele para investida E aí chegou, veio o traje dele Veio uma habilidade bastante diferente Ele vira um herói que bate Então ele bate 210% de dano a todos os inimigos E ele recebe um debuff O invocador recebe menos 20% de defesa por 3 turnos Este efeito não pode ser expurgado Assim né, se você usa esse herói Com aquele tipo de herói que protege contra malhas Wanda, Emilio, sei lá Meio difícil né, mas se tiver Aqueles heróis que protegem contra malhas Aliados Você pode fazer esse combo né Mas e aí, vale a pena usar o O traje O sem traje eu considero essencial né Galera, quem não tiver Miki Tá lá, que Pantera, esse tipo de herói para Titã Eu acho que tem que usar o Okong né Porque ele, querendo ou não né Aquela história é ruim com ele Pior sem ele né Então, até hoje ainda uso ele para atacar Titã Porque eu nunca tirei Miki, nem Tarlac Nem Gazela, esse tipo de herói Então até hoje eu tiro ele E eu consigo fazer dano acima de 100k No Titã com ele né Então, eu acho que Qualquer pessoa precisa ter assim Qualquer pessoa que não tem esse herói que eu citei né Precisa ter o Okong pelo menos Se você é iniciante, pegou ele aí Investe rápido nele Porque ele ajuda muito você a Passar dos eventos né Com um pouco mais de facilidade né Principalmente quando você joga de mono As pedras ficam muito fortes com esse buff do Okong E o traje Qual que é a questão do traje De um modo geral Se você já tem o Okong ocupado E pegou o traje Tem que upar o traje né Para ele ganhar o bônus né Para melhorar Defesa, vida e ataque Ele aguentar mais Mesmo que você não vá usar com o traje Mas a questão do traje É você ver Se você está precisando de um herói que ataca né Porque É uma porrada forte 210% né Para um médio Tem herói aí Que eu já até falo daqui O Rotal Que ele bate Parece que 210% também Só que ele é lento Então essa porrada do Okong Ela é boa É boa Só que tem esse Debuff aqui né Então tem que ver a sua necessidade De herói amarelo Que bate Porque A classe amarela É uma classe meio complicada Para ser ofensiva né Se a gente for olhar aqui No próprio CT aqui Os quatro Nenhum deles é muito ofensivo Nenhum deles é muito ofensivo Ele serve para outras coisas Então é muito complicado A cor amarela Para herói ofensiva E se você olha Outros amarelos Por exemplo Ovelha amarela É um herói de cura O Javali dourado É um herói de cura Se bem que ele bate Depois de um tempo também né Mas a maioria Dos heróis amarelos Eles são heróis de Ou suporte Ou tem lá herói Para controlar jogo Ou herói de cura Tem poucos heróis Realmente para bater Para tirar dano né Tem lá o Chacal Tem Acho que só o Chacal Se eu não me engano Névoa Mas a Névoa também É um herói de debuff Então é A classe amarela é complicada Então se você precisar De um herói que bate Eu acho que o Wokong Contragem ele pode ser Uma opção né No início assim Para quem está precisando Então acho que do Wokong É basicamente isso né Aí a gente tem aqui O Chacal né Eu não gosto muito Do Chacal Eu tenho um upado Eu upei ele Quando eu peguei Era iniciante Peguei um Chacal Eu upei Eu acho que eu só recomendo Esse Chacal aqui O normal Se realmente você Iniciante pegou Ele é o primeiro O segundo Herói 4 Amarelo Eu acho que ainda vale upar Porque ele controla a mana Ele tira um pouco de mana Então é um heróizinho Assim legal de usar Mas com o tempo Você não usa mais não É daquele tipo de herói Não é tipo sei lá Névoa Javali Ovelha Até Liu Shi Que você consegue usar Muito para frente né O Chacal ele acaba Faz tempo que eu não lembro De usar o Chacal Só em torneio de 4 Ele às vezes nem isso né Então é Tem que saber Que momento você está Para usar esse Chacal Já o Contragem O Contragem É mais interessante Porque o que ele faz Ele bate um pouco mais fraco Ele bate 275 Só que ele tem aquela Mesma habilidade da Onatel Não sei se vocês já Já tiveram que lidar Com a Onatel Tem gente que é mais iniciante E não conhece A Onatel Só que a Onatel Enquanto ela mira 3 O Chacal ele vai mirar só 1 né Então em quem ele bater O invocador Tá aqui ó Roubo humana gerado Ao alvo Durante 4 turnos Começando um nível baixo Que vai aumentando a cada turno O que que acontece É Jogou a habilidade No primeiro turno Ele vai Roubar Só 25% Da mana Gerada No segundo turno 50% No terceiro turno 75% No quarto turno Toda mana gerada Ele rouba Então o cara Não vai nem carregar mana Então ele é um herói Muito estratégico Interessante Dá até para usar um pouco Acima do nível De 4 estrelas Que é para você Dar uma travada Na mana De algum herói E jogar pedra Em cima dele né Isso dá um alívio Muito grande Na partida Conseguir jogar pedra Assim que o herói Carregue muito Quanto mais passa turno Mais é Menos O adversário carrega Inclusive ele é um herói Legal de usar na defesa Nos torneios né Eu já enfrentei Algumas vezes esse chal Em defesa E é bem chato Assim quando ele joga isso Porque É Não dá para dissipar Inclusive Este efeito Não pode ser expurgado E Só remove Na verdade remove Ou quando passa os turnos Ou quando ele morre né Então esse chal O contrário Ele já é mais legal de usar Nos torneios Dá até para usar um pouco Acima do nível dele Em alguns chefes Também de mapa Então ele ajuda até O iniciante Que pode estar Com muito problema De enfrentar algum chefe E aí Esses travadores de mano Ou atrasadores de mano Eles são sempre interessantes Então Se você pegou o chal Normal Depende do que você tem né Para upar ele Se você não tem Nenhum amarelo É bom investir Agora se você já pegou Traje Aí sim eu acho que vale Então é basicamente Isso sobre o chal Assim ele combina Bem com o chacal O chacal guardião Outro herói de 4 estrelas Porque o chacal Ele bate só em um alvo Ele tira a defesa elemental E aí você faz Essa combinação Como se fosse um sniper Bate com o chacal primeiro Depois bate com o chal E é interessante É É legal usar ele também Com o gretel O gretel Trava a habilidade Então você tem O gretel que trava a habilidade O chal que trava a mana Então são dois heróis Bacana amarelo Para usar no time Basicamente isso Do chal E aí a gente vem Para o rutal O rutal eu acho Que é o pior herói daqui Um dos piores Era as 4 estrelas amarelo É Porque ele é lento Então ele bate 210 em todos Que é um dano É Para lento Não é um grande dano Mas ok Assim Essa habilidade do rutal Ela é boa Ela bate em todos E dá uma cegueira Que incomoda bastante O problema é que ele é lento E aí fica um pouco complicado Investir Herói 4 estrelas Assim lento Quando você pode ter uma névoa Que era muito interessante O próprio chacal Os heróis de cura O griffin Lá da 4ª temporada Então é O próprio traje do Congo Acho que é melhor de investir Do que o rutal Então fica um pouco complicado Para o rutal Eu acho que só tem dois Duas ocasiões Assim que eu acho Que vale a pena investir no rutal Que é Na verdade Para duas coisas Que ele serve Tipo O iniciante que pegou ele Primeiro É o primeiro herói 4 estrelas Vale a pena você upar Porque cegueira É uma coisa Que ajuda muito A passar de fases Quando você cega chefe De fase De evento Isso te dá uma vantagem boa Se bem que Às vezes também Você pode levar Aquela flecha Que cega Só que essa aqui É uma cegueira maior Que é de 40% Isso aqui ajuda Ele também funciona Muito bem Na defesa Ou para atacar Também Em torneio rápido Funciona muito bem Tirando essas duas coisas É um pouco complicado O uso do rutal E o traje Não é melhor não O traje não ajuda Porque ele perde dano Ele vai bater menos É A cegueira Que ele vai dar Diminui Inclusive 30% Mas aí ele ganha Um buff aqui Que ele bloqueia 50% da cura Da cura Dos alvos 50% Então esse aqui Dá para usar Estratégicamente Assim Se você já tem Esse chupado E pegou o traje Como eu disse É bom Para melhorar Isso daqui dele E aí você pode usar Estratégicamente Isso aqui Para tentar bloquear Uma cura Numa guerra rápida Que você ainda Usa heróis de 4 estrelas Tem alguns heróis de cura Chata Você pode usar Esse daqui Para dar esse bloqueio De cura Estratégicamente Mas é bem ruim Também Eu preferi usar Assim Sem o traje Nessas circunstâncias Que eu falei Mas se ele vem Tarde para você Se você já tem Uma Liu Shi Uma Névoa Um Kong Um Chacal Sei lá Aquele herói Do circo De André A Gretel Esse tipo de herói Se você já tem Uns 2 3 4 É bom Não gastar Corrutal não Porque lá Para o longo prazo Você não vai usar Mais ele Então basicamente Isso E a gente Termina aqui Com a Liu Shi A Liu Shi Ela é um herói Que ela engana Bastante Eu acho que Todo mundo Já chegou Já Já teve a fase De achar a Liu Shi Um herói ruim Eu lembro que Eu passava muita raiva Com o Liu Shi E com o Shao Eu tinha neles dois Liu Shi e o Shao Um pouco depois Peguei o Okong E não tinha Valhalla Nessa época Quando eu era iniciante E na Atlântida O herói amarelo De lá também é ruim Que é o Danza Buru Então cara Herói amarelo Era uma desgraça De 4 estrelas E aí É um problema Quando você Precisa de dano E não tem como Conseguir dano Com esse tipo de herói Porque a Liu Shi Ela bate muito fraco O Shao Apesar dele ter Uma proposta de snipe De 4 estrelas Ele também bate fraco Pelo ataque dele Baixo E os outros O Hutal Meio complicado Mas eu nunca Peguei ele Quando eu peguei Foi muito tarde E eu não quis upar E Shao Também demorou um pouquinho Para vir para mim Então cara Eu sofria muito Querendo dar dano E a Liu Shi não dá dano E aí por muito tempo Eu subestimei a Liu Shi Achando que ela era Um herói ruim Só que assim A gente tem que entender Que os heróis Eles tem Funções Eles tem uma proposta Eles tem funções E você tem que analisar Os heróis De acordo com a proposta Então não dá Para você esperar Que a Liu Shi Deu um puta dano Porque Ela não tem O propósito De dar muito dano Ela tem o propósito De incomodar A grande questão Da Liu Shi É isso aqui Tirar 20% De mana Reduzir Mana direta 20% de mana Dos adversários Até por conta Dessa característica Dela não ser Um herói que vai dar dano Eu acho interessante Emblemar a Liu Shi Pelo caminho Da defesa e vida Porque ela precisa Tentar ficar vivo O mais tempo possível Para ativar O mais tempo possível Para segurar o jogo É muito chato Enfrentar a Liu Shi Assim Todo mundo Que já Que já participou De torneio Principalmente Aquele que não pode Levar herói roxo Sabe que O quanto é chato Enfrentar a Liu Shi Tranquilamente Tranquilamente Para usar Acima do nível Dela de 4 estrelas Então eu acho Que a Liu Shi Ela é um herói Que ela cumpre Muito bem O papel dela Se você usar Ela do jeito certo Que é para dar Uma segurada No jogo Se você quiser Que ela dá Um pouco Mais de dano Você tem que Usar na sua equipe Esse tipo De herói Que pode Potencializar Esse dano Ou seja Herói que tira A defesa E herói que dá Buff de ataque Herói que dá Buff de ataque Tem o Ah sim Você tem que jogar De 3-2 Porque amarelo Que eu me lembro E o único Que dá Buff de ataque É o Wokong Mas ele tem chance De errar Deixa eu ver Se tem algum outro Amarelo Que dá Buff de ataque Não tem É de 4 estrelas Então Você tem que combinar Ela com as 4 estrelas De outra cor Por exemplo Se fizer um 3-2 De amarelo e roxo Você pode usar Tiburto com traje Que é uma coisa Que eu faço Eu já até mostrei Em live Bate com Tiburto com traje Depois bate com a Liu Shi Que é um prejuízo grande Se você tiver É Rigarde Pra dar Contrage Pra dar Buff de ataque Melhor ainda Então Essa Liu Shi normal Ela tem isso A Liu Shi contra a Ela já tem uma proposta Mais ofensiva Você percebe que ela ganha Um pouco mais de ataque Não é muito Mas ela ganha Ela perde um pouquinho De defesa E um pouquinho de vida Também não é muito Mas a proposta dela É um pouco mais de ataque É É aí Por conta disso Ela passa a bater mais De 150 Para 180% Em todos Só que ela não tira Tanto mana Ela tira só 10% Reduz mana direta Eu pessoalmente Prefiro a Liu Shi normal É O Pain recentemente Traje dela Pra mim é ganhar bônus Mas eu continuo usando a normal Porque eu prefiro Incomodado Que ter esse dano aqui Eu uso outros heróis Pra dar dano Eu quero mesmo Que ela tire A mana direta A redução da mana direta Mas Essa daqui É também chata De enfrentar Porque ela é ladino Se ela tiver emblemada É chato Que ela fica esquivando De habilidade É bom também A classe do monge Que não dá pra Travar Na verdade Não é que não dá Ter uma chance De ela escapar De travamento De mana Essas coisas De De buff Sangramento Veneno Essas coisas Então eu acho A Liu Shi Um puta de um herói Muito boa Muito boa mesmo Eu acho que a galera Devia Devia investir Na Liu Shi Porque ela te dá Uma possibilidade Grande Da sua defesa Ficar Segurar bastante Nos torneios De 4 estrelas Ela não vai ser Aquele herói Pra você passar de mapa É bem ruim na verdade Usar Liu Shi Pra tentar passar De fase de mapa Pra tentar Matar chefe Porque sinceramente É muito complicado Esse dano dela Assim pra chefe Então é muito melhor Você investir Em outros aí Amarelos Do que na Liu Shi Então resumindo É isso Se eu fosse Falar assim De um resumo Quem vale a pena aqui É Liu Shi E o Okong Definitivamente O Rotal Não acho que valha A não ser aqueles casos Que eu falei De iniciante O Chalce Pegar o traje E se for iniciante Pode upar o normal Então é basicamente Assim O resumo Então amanhã Eu devo lançar De outra cor Que ficou faltando Já tem aqui no canal Se eu não me engano De vermelho E azul Eu acho Já tem todos Os de 5 estrelas Valeu por assistir Esse vídeo Um forte abraço E até a próxima Eu acho que